Você está gravando? O Jume? Sim Sim, eu vou gravar com o Jume Jume? Sim, você não pode escutar Oi, até aqui, até aqui Você é o Jume para o Back, vai? Não, não precisa, não precisa Ei, eu vou para o Back Você pode vir para o Back Não, não precisa, até aqui Você é o Jume para o Back? Sim Aqui Bro, o que? Não, não precisa Para oập e o cara Ele é uma defensa Ele é muito grande eu vou lá pra cá dois homens, 2 homens mortos brás, era super ai-pupu eu vou lá noIS não tem a minha bomba, não tem a minha dragões 2 bomba, ai que vai E aí Mano, eu ainda estou Awesome, mano Brother Zou e Zou Aqui tem mais dragons que não E aí Ainda não É bom aí, mano Eu não matei, eu posso estar pro Olha que coisa, mano Eu tenho 4 Jumbo Para ver RANGE Retorno que não tinha nada Ele vai subir O que é você? Ele vai for Certo Retorno, ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai ... só 100% Adiós Filho Não sei Não sei Não sei Vai 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 É Não sei ei dave idiota vamos só você pode usar aquela